R$1.154,07. Foi esse o valor da minha economia nesse pacote aqui que tem 35 itens de roupa infantil. São 17 kits. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo. Vem comigo. Bora lá vocês verem aqui. 35 pecinhas de roupa infantil dividido, né? No total são 17 kits. Ele tá pesando 2,7 kg esse pacote aqui. Veio pra mim lá nos Estados Unidos até aqui em 20 dias corridos. Com um total de economia de R$1.154,07. Esse é o valor da economia ou do lucro caso você queira revender essas peças, tá? Numa média aí de valor que é vendida aqui no Brasil. Então dá uma olhada aqui o que a gente trouxe. Tem pecinhas aqui, gente, de R$5,39. Tem itens aqui de R$2,99. Olha que sensacional. Aqui são... Ah, esses daqui são kitzinhos, gente. Esse daqui foi um achado. Por quê? Eles vêm... São quatro bores, tá? São um, dois, três... Mentira. São cinco bores. E esse daqui, gente, foi o valor de R$5,99. Esse kit, tá? O tamanho dele é recém-nascido. Então quando a gente tem essas boas promoções, às vezes, é claro, é tamanho. Dá uma olhada nisso, gente. É uma graça. Olha, tem muito. Olha que macacão fofo. Então tem macacão aqui de R$5,39. Tem macacão como esse de R$6. E tem um outro kit de body também que foi R$5,99 de dólar, R$6,99 de dólar. A peça mais cara foram esses macacões de R$6. R$6. Para quem não conhece, gente, a Carters, ela tem uma linha. Aqui só tem Carters, tá? Carters e Carters... Children of by Carters, que é a mesma linha da Carters, que é vendido em mercado, em lojas de departamento, que é a mesma coisa. Qual a diferença, tá? Então a diferença vai estar aqui. Esses são Carters mesmo, ó. Carters. Vou mostrar pra vocês a diferença. Carters. Então esse aqui é o kitzinho com dois bodys, ó. E tem uma calça, acho que é esse daqui. Então deixa eu ver que tem, ó, mais kitzinho de bode, ó. Aí aqui... Aí tem by Carters, entendeu? Então essa é a diferença. Uma grande diferença só na marca, mas a qualidade é a mesma. Então quando você for comprar a carta, a gente não acaba mais. Olha isso. Recém-nascido, mas muito fofo. Olha essa calça, gente. Esse kit foi R$2,99 dessa linha recém-nascido, tá? Olha só, kitzinho com dois vestidinhos de R$6,00. Aqui, olha, recém-nascido também, gente. É muito lindo. Depois eu preciso ver qual que é de qual. Olha isso. Uma calça. Acho que essa daqui são separados, ó. Dois pequezinhos. Tem mais... Olha quanta roupa, gente. Agora acabou. E mais dois kits. São três peças daqui desse kit. Tentei mostrar tudo bem rapidinho, porque são roupinhas. Então assim, quando me perguntam, Heloísa, é só caixa grande que compensa? Não. Desde que você planeje, pesquise, saiba o que comprar, quando comprar, como comprar, a economia sempre vai valer a pena. São alguns itens da Carters. A Carters tem algumas submarcas que é vendida, tanto em mercado, quanto em lojas de departamentos, para você comprar também com excelentes preços, tá? Então fica a dica aí também, que não é só a Carters. Tem Carters off-back Carters. Depois eu vou deixar aqui algumas submarcas da Carters com excelente qualidade, com excelente preço também. Para você que está pensando em economizar, fazer enxaval do seu bebê, ou você quer lucrar com produtos importados, é possível você trazer pacotes pequenos, para você dar aquele passo. Então comece pequeno e vai crescendo. Tanto para economizar, quanto para lucrar, vai compensar sempre. Uma vez que você planeje, organize, sabe o que comprar, quando comprar, como comprar, a sua economiza ou a sua lucratividade é certa. Quer saber mais? Aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar dessa página aqui, tem um botãozinho saiba mais, para você fazer parte do curso Egonha Portadora, que é a família que mais economiza e lucra nesse país. Eu espero você do lado de cá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.